Adolescentes Roma, Natsuki Anai, Adam MC Arthur, e Totó, Yuki Kaji, Nick Wolfhard, são amigos de infância unidos como páreas em sua aldeia rural na montanha. Agora, estudantes do ensino médio, o par começou a se afastar. Com um sentimento de obrigação disfarçado de desejo, Totó deixou sua cidade natal para frequentar uma escola secundária na cidade, enquanto Roma permaneceu para ajudar a fazenda de sua família. Voltando brevemente para um festival de verão, o recém-descoberto senso de maturidade de Totó e a Maravilha Inalterada de Roma chegam a um impasse. Adeus Dongleis, o primeiro anime original de Atsuko Ishizuka, no Game No Life, Zero. Amizades inocentes de adolescentes e a esperança de uma última aventura são ternamente exploradas enquanto um incêndio envia o trio para a floresta, mas o mais importante, para uma delicada exploração de crescimento, de lidar com situações mundanas que parecem impossivelmente grandes e desafios impossíveis, que de alguma forma você pode superar. Infundido com o brilho dourado da reminiscência nas folhas manchadas de sol, adeus Dongleis, encontra espaço para grandes emoções, e especialmente para os meninos que vivem em uma cultura onde expressar essas emoções é desaprovado, para navegar em seu crescimento e mudança em seus próprios termos. E esses termos podem ser difíceis de alcançar e aceitar. Ishizuka vem de uma perspectiva feminina, mas há uma perspicácia simpática em seu olhar de fora para a vida interior dos meninos, enquanto o trio muda e se ajusta um ao outro em uma aventura que toma um rumo selvagem, mas não muito fantástico. Mais perspicazmente, ela nem sempre depende de grandes discursos para os meninos expressarem suas emoções, em vez disso, ela obtém a força ou os laços silenciosos e os impulsos adolescentes rugindo que podem parecer esmagadores, mas podem ser transitórios. O que começa como a morte da infância torna-se o nascimento de algo novo, algo agridoce, mas algo compartilhado. Talvez, como os Dongleis aprendem, crescer não seja tão ruim. A dupla sob a autoproclamada bandeira de Dongleis é alterada ainda mais pela presença de um novo membro, Drop. Drop, aí o Mumurazi. Jonathan Leon é o menor garoto do grupo e o menos contido, um contraste para a pessoa que Totó se imagina se tornando, e aquele que empurra a Roma ainda mais longe do que Totó pensa que precisa de seu amigo. Mas quando o trio é culpado por um incêndio florestal, eles precisam se aventurar no deserto que, é claro, o separará antes de reuni-los novamente.